Atenção associado e associada do sindicato. Hoje eu quero falar com vocês sobre as eleições que acontecem no sindicato no dia 24, 25 e 26. Ao chegar na mesa de votação, você deverá se identificar como o mesário daquela urna na sua empresa. Ao fazer isso, o mesário vai conferir se você faz parte da lista de votação e se cumpre os requisitos do estatuto. Após fazer isso, ele vai pedir para você assinar a lista de votação e vai abrir o seu voto num tablet ou num celular que vai entregar para você, para você votar através da urna de votação. Após fazer isso, você deverá entregar o tablet e o celular, se for o caso, para o mesário e se dirigir para o seu local de trabalho. Porém, não esqueça que ao votar, você vota primeiro na chapa do sindicato. E se na sua empresa tiver eleições para delegados de fábrica, você também vai votar em seguida. Não esqueça, é importante votar no delegado de fábrica, como também é muito importante votar na chapa do sindicato. Para que a gente consiga, com isso, fortalecer a luta dos metalúrgicos da grande Curitiba. E que, com certeza, vamos continuar fortalecendo para que a PLR dos trabalhadores não tenha mais imposto de renda nos próximos quatro anos. Boa votação! Estamos juntos! Vamos fortalecer os sindicatos!